Meu querido, amado, e poderoso Espírito Santo, do Deus que vence, todos os imprevistos, e impossíveis, hoje eu me coloco, na sua protetora, e divina presença, para entregar para o Senhor, o passado, a vida presente, e todos os dias, e vida futura, dos meus amados filhos, filhas, e netos. Meu querido, e Santo Espírito, Ajudador, com toda fé, confiança, e dependência, eu entrego, e consagro a Ti, toda a vida, o corpo, o coração, as emoções e sentimentos, a alma, as atitudes, e o Espírito, de todos os meus abençoados filhos, filhas, e netos. Com toda confiança e dependência, eu entrego todos eles para Ti, e, com toda humildade, e força do meu coração, por favor, eu te peço, perdoe todos os pecados, e fique sempre presente, na frente, por trás, em cima, embaixo, e por todos os lados, da vida deles. Por favor, divino, e poderoso, Espírito Santo, os proteja, e liberte sempre, meu Pai querido, de todas as pessoas ruins, e malvadas, das más decisões, dos caminhos errados, do assédio, e do ataque, dos espíritos maus, das más companhias, dos pensamentos ruins, da mentira, da idolatria, da falta de fé, e do temor, ao Senhor, dos vícios, da falsidade, bem como, de todo tipo de acidente, das setas, das filosofias, e, ideologias malignas, da pobreza, e vida de necessidade, de todas as doenças, e enfermidades, da violência, das armadilhas, da maldade, da negatividade, do pessimismo, do perigo escondido, ou não, e de qualquer tipo de simpatia, inveja, oração contrária, maldições, olho gordo, magia, ou obra maligna, enviada para atrapalhar, ou destruir, a vida abençoada, próspera, abundante, e muito feliz, que o Senhor já deu, para todos os meus filhos, filhas, e netos. Meu querido, e tremendamente amado, Espírito Santo, do Criador, eu te agradeço, eu louvo, e eu glorifico eternamente, a sua maravilhosa força, fidelidade, presença, e poder, na vida de todos os meus filhos, filhas, e netos. Eu exalto, e glorifico, o seu santo, e poderoso nome, e, com toda fé, eu tomo posse agora, da sua tremenda proteção, do seu amor, dos seus cuidados, da sua misericórdia, dos seus livramentos, do seu perdão, da sua ajuda, da sua cura milagrosa, e de todos os milagres, e maravilhosas bênçãos, que o Senhor, com todo amor, já derramou, abundantemente, sobre a vida presente, e sobre, o amanhã, e vida futura, de todos os meus filhos, filhas, e netos. Por favor, receba agora, Santo Espírito, do Deus Altíssimo, toda a minha gratidão, e reconhecimento, e a minha mais sincera, dependência, confiança, e adoração. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus.